Gente, no vídeo de hoje eu vou dar dica pra você, bronzeadora. Então, bora pro vídeo! Gente, feitosa bronze, hoje eu vou dar dica pra você, bronzeadora. Meninas, fica no vídeo comigo até o final, que esse vídeo tá bombástico, meninas. Vai agregar bastante conhecimento pra você. E antes disso, meninas, se inscreva aqui no canal pra tá ajudando aí no engajamento do canal. Então, bora pro vídeo! Meninas, quando a cliente vai pro sol e fica com aquelas bolinhas, depois que você tira o biquíni, o que fazer, feitosa? Meninas, aquelas bolinhas ali são da fita. Você coloca a fita na cliente, ela fica exposta ao sol, aquela fita ela começa a esquentar e dá aquelas bolinhas. O que fazer? Meninas, pedi pra cliente passar pó sol, aloe vera, e essas marquinhas, como esquentou, deu uma queimadinha. Mas isso é, um, dois dias já sai, tá? E pedi pra cliente colocar o creme na geladeira e ir retocando em casa pra tá hidratando essa pele. Mas pode ficar tranquila que essas bolinhas, elas saem, tá? Em um, dois dias. Meninas, a segunda dica é aonde comprar produtos para bronzeamento. Meninas, produto para bronzeamento é só pra bronzeadoras, fornecedores. Você que tá começando, você pode tá comprando pelo Mercado Livre, que você acha bastante coisa lá. Beleza? Terceira dica, a alcinha da cliente descolou. O que fazer? Meninas, vocês olham bem, tá? Se descolou, tiver saindo assim, porque a cliente tá se mexendo no sol. Então, é legal você sempre auxiliar a cliente, ó. Não fica mexendo muito, mexendo no celular. Porque o que que acontece? Se essa alcinha sair do lugar, a cliente vai ficar com duas marcas. Então, auxiliar ela a isso. Agora, se saiu, porque passou o produto e o produto é muito oleoso, o que legal seria você tá limpando com uma toalha, tirando essa fita, cortando, limpando com a toalhinha e colocando outra no lugar, bem certinho, pra não ficar com duas marcas, tá? Quinta dica. Meninas, eu posso passar o fixador de marquinha no corpo todo? A resposta é não, meninas. O fixador de marquinha é só pra passar nas alcinhas e na lateral da calcinha. Não se deve passar fixador no corpo inteiro, porque ele é muito forte, tá bom? Olha na descrição do rótulo do produto, geralmente tá lá tudo descritinho, bonitinho, que é só pra passar nas alças, belezinha? Outra dica aí, meninas. Quando for passar o produto, uma amiga minha perguntou, eu passo no corpo inteiro, na frente e nas costas? Meninas, quando você for passar o produto pra bronzeamento, a famosa parafina, vocês têm que passar primeiro na parte da frente, deitar a cliente, dar o tempo certinho de cada tipo de pele, cada tipo de corpo. Então, deu esse tempo? Vira a cliente e passa do lado ao contrário. Se você passar tudo no corpo e colocar a cliente lá na maca, ela vai lambrecar tudo na maca. Então, é certo passar a primeira parte da frente e depois na parte de trás. A sexta dica é o que você pode dar de brinde pras suas clientes. Meninas, normalmente quando a cliente minha fecha um pacote, vem com frequência no meu bronze, eu dou uns brindes pra ela assim. O que acontece? Quando fecha um pacote, eu dou um brinde, tipo um banho de lua, dá pra você estar dando de brinde pras suas clientes, elas vão amar. E também dou balinha personalizada, cartão de visita personalizado com uma caneta personalizada, copo, também personalizado do Feitosa Bronze. As clientes adoram e você vai ficar lembrada por muito tempo. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscrevam no canal que eu vou estar gravando vídeos assim, semanalmente, pra vocês. E beijão, até mais!